E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Hoje esse videozinho é super importante, mas bem rapidinho aqui para poder vocês conhecerem um pouco das mudanças que aconteceram na OKEX para aclamar os seus Bitcoin, os seus Satoshis gratuitamente. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve imediatamente, aperta esse botãozinho vermelho, assina as notificações porque procuro trazer as informações em primeira mão e os tutoriais, as falsas, airdrops, tudo aqui para solucionar a vida de vocês, beleza? Então vamos lá. Se você tentou entrar na página lá da OKEX, na área de recompensas, vai estar aparecendo lá no Bitcoin Grátis, vai estar aparecendo que eles dizem que precisa baixar o app para poder seguir ganhando os Bitcoins, os Satoshis gratuitamente, ok? Então eles, na página tem o link, eu vou deixar o link aí na descrição para que você possa baixar caso você não tenha ainda o app da OKEX no seu celular e aí depois de baixar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer login com o seu mesmo e-mail e senha que você se cadastrou na página da OKEX, só isso. Aquele mesmo e-mail e a senha que você foi lá na OKEX fazer o seu cadastro na Exchange, você coloca aqui no app e o seu, a sua senha e dá login. Então automaticamente ele vai estar com a sua conta registrada aqui. Você vem aqui em Rewards, ok? Clica e já vai aqui aparecer essa página onde tem aqui Free Bitcoin, ok? Então aqui embaixo tem as tarefas exatamente como tinha no computador, onde você vai clicar, vai assistir, vai ver, vai ler a tarefa se quiser, aprender mais e depois retornar lá para acumular 50 Satoshis. Cada clamada são 1, 2, 3, 4, 5, são 250 Satoshis aí diariamente que você pode ganhar, ok? E não tem problema de IP, ou seja, como você precisa fazer o kick na OKEX para poder estar aprovado para esse Bitcoin grátis, pode ser você, sua esposa, ou se você tem um filho maior de idade, ou se você tem um irmão, os dois podem ganhar. E você pode referir a outra pessoa, ser o patrocinador deles, para que também você possa ter um benefício a mais por ter ajudado uma pessoa a ganhar mais Satoshis, beleza? Então vamos voltar aqui, simples assim, vem aqui, Rewards, depois de fazer login com o mesmo e-mail, clica, abre aqui, você pode fazer o seu withdraw, é a mesma coisa para a sua conta, você pode retirar 10 mil, ok? Eles só aceitam em frações de 10 mil, eles mostram aqui, 10 mil. A cada 10 mil você retira diretamente para a sua conta lá da OKEX, ok? E aí você pode, na própria plataforma, fazer seus trades, você pode ir aqui em Market, está vendo? Você vem em Market aqui, você pode fazer seus trades, você pode, eles mostram aqui Spot, você clica em Spot, você clica em Spot, e você pode tradear aí no par, por exemplo, Bitcoin e USDT, ok? Bitcoin tentando fazer uma pequena reversão agora de tendência, pelo menos ela fez no gráfico aqui de 15 minutos, ela fez um topo, um fundo maior do que o fundo anterior, o que é bom, o que é interessante, para uma possível reversão de tendência, mas vamos sempre ficar de olho para a gente poder alterar no momento correto aí o nosso, garantir o nosso lucro, beleza? Então aqui dentro do app você pode fazer tudo que você faz na página da OKEX, só que para ganhar Bitcoin grátis, só no app agora, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo aí, que foi hoje rapidinho, tamo junto e ajudando sempre você a encher o bolso de Satoshi, para daqui a 5 a 10 anos poder mudar de vida. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.